Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e no vídeo de hoje, um bora sumonar na collab de Shield Hero, beleza? Bom, eu tô solo hoje, né? Então eu tô meio preocupado, eu gastei muito a minha sorte ali no JP, mas vamos lá, basicamente as minhas metas aqui, galera, é pegar essas duas personagens, tá? E é isso, beleza? Enfim, sem mais delongas, vamos lá. Tem o ticketzinho aqui de início, né? Vocês estão ligados? Vamos ver. Ok, né? Tem chance, mas vamos lá, vamos lá. Será que vai brilhar, velho? Espero que brilhe, na moral, brilha, brilha. Opa, amarelinha, amarelinha tem... Ufa, tá. Ninguém. É que eu tô precisando de moedas de prata e de ouro, cara. Na verdade, de prata, na verdade. Só o pó. Vamos lá. Lembrando, tá, que se você tiver alguma moedinha aí, boa, Lord Vane, você consegue pegar basicamente um personagem de graça, se você já tem a Kizuna e a Rafitalia. Porque se você já tem elas, elas vão se transformar em moedas, correto? E aí, digamos que você tem uma da temporada passada, sei lá, da Kizuna, da Rafitalia, do Novo Fume ou até mesmo da Filózinha, você pode já pegar uma delas ali na lojinha, tá? E quando o assunto é collab, diferente de festival e etc., vale muito a pena. Porque é mais importante você ter os personagens do que você dupá-los, tá bom? É lógico, você conseguir dupá é melhor ainda, né, manos? Mas... O importante é ter todo mundo antes de começar a dupá. Beleza. Vamos ver, véi. Vem! Ah, tinha que ser ele, né, mano? Tinha que ser o Sariel, véi. Na moral, véi. Na moral. Bora. Vamos lá. Pena que já tá 37 barra 6. Mas veio alguma coisa, pra mim é o que importa, vamos. Ufa. Pensei que tinha a surpreender aqui, né? Até agora só um SSR, né? Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, bora lá. Vamos lá, esse canalzão no céu. Põe, ia ser perfeito, hein, jogo? Ei, ia ser perfeito agora. Nesse exato momento. Vocês sabem o que eu tô imaginando, né? Não vou falar, porque dá azar. Tá só na minha, mas seria perfeito. Bora, homem. Brote aí. Vai ter ele um direito, pra vir três. Três personagens. Toma, gordinho safado. Vamos ver. Tá, um camuflado. Primeiro, barbete. De prima. Ah, não. Segundo. Fala um nada, Rabinho, pra ti. Opa. Boa, Let's Go, meus manos. Aê. Como já tá na conta. Fitorinha. Bota só a Glaze agora. Bom, sendo sincero, eu já tenho ela, basicamente, tá? Porque... Só é fazer a troca das moedas. Mas, vamos aqui até 300, pelo menos. Opa. Piscou. Ah, velho. A piscada foi fake. Let's Go. No, quase, galera. Quase. Boa. Acabou, meus jovens. Que que é isso, velho? O pai não tá jogando. O pai tá humilhando. Bom, eu vou até 300, como eu falei pra vocês. Eu tô precisando aqui. Cara, nem vale a pena ir até 300. Na moral, acho que eu vou pra minha outra conta. Na moral, galera. Por quê? Porque tem os tickets, pô. Se eu jogar os tickets, tem... Amanhã eu vou pegar mais 20. A gente vai... Vai pra 60. Bora fazer o cálculo aqui. Pra 60, vai faltar um multi que a gente vai pegar no painel. Acabou, cara. Acabou. É isso, galera. Eu vou pra uma outra conta aqui, beleza? Pra gente sumonar. Porque não, não vou... Vou tentar guardar o máximo de diamante nas próximas semanas aí, tá bom? Não tem nem o que falar, meus jovens. Só... Só bora. Já deu muito bom. Pouco recurso gasto, né? Cara, tem nem o que reclamar. Olha só. Olha a danadinha. Olha a danadinha aí. Meu Deus, galera. Não, Ale. Tu não fez isso, Ale. Meu Deus. Galera, eu tô na minha secundária, velho. Não. Na moral. Mas enfim, vai ficar isso. Bora pra principal, velho. Que é a conta que eu preciso das paradas. Meu Deus, velho. E agora sim, galera. Na conta certa. Bora tentar mitar, cara. Bora lá. Tem muitas delongas, beleza? Sem muita enrolação. Continua a mesma ideia. Eu só preciso da Glass e da Vitória, beleza? Vamos lá, manos. Let's go? Let's go? No galinho, let's go? Não duvido, hein? Ah, mas já foi bom, querendo. Não, a secundária já tá como, hein? Potente. E, cara, tô pensando em querer passar ela pra frente. Se alguém tiver interesse em uma conta... Ela não é uma conta iniciante. Precisa upar. Eu tenho muito recurso, tá? Tipo, muito recurso mesmo. Então, basicamente, é uma conta que você vai moldar do jeito que você quer. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É só isso que eu posso falar. Melhor que na minha secundária, cara. Que isso, NetMãe? S2. Você me pagou hoje, NetMãe. Obrigado pelo pagamento. Vocês são demais. Obrigado pelo apoio. Tamo junto, de coração. Let's... 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 Ih, meu Deus, tô até bugando. Bora lá. Let's vem na mão do Meli. Let's go. Bora lá. Vinha Glass, pai. Vinha Glass. Eu choro de emoção. Bora. Que que é isso, meus amigos? Eu acho que nessa indústria vital, no ticket, é a primeira vez que me acontece, tá? Eu não lembro de pegar outro personagem no ticket. Do banner, sabe? O personagem do banner. Eu não lembro. Eu acho que é a primeira vez nessa indústria vital. Toma. Frucata, meu querido Meli. Beleza. Eu vou até lá, porque eu sei que é ela. Eu tô sentindo que é ela. Vem. Vem, minha lindinha. Vem. Ó, vem, minha garota. Vem, poupai. Vem. Ruizão. Tem uma travadinha. Eu acho que tá carregando a Glass que acabou de chegar no game, né? Aí tá bugando aqui, ó. Vem, Glass. Vem, Glass. Mais uma. Que ruim, minha linda. Vem, minha linda. Vem. Vem, meu franguinho. Adoro. Bora. Ficou 2 barra 6 já. E eu vou dupar. Bora que eu vou te dupar. Se quiser vir pra deixar 6 barra 6 pra gente começar a ser chamado de Patreon safado oficial. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu tô confiando em tudo hoje, papai. Só acho que o pai tá como. Frucata. Let's go. Que isso, meu amigo. Meia noite e dois aqui em Manaus. E a gente fazendo história. É histórico, meus jovens. Que que é isso, collab de Shudira. Eu gosto do anime, tá, cara? Eu gosto de vocês já. Meu Deus, cara. Que lindo. Bora. Prometo que se vir a Glass agora, eu assistir a terceira temporada todinha, hein? Beleza. Eu não assisti a terceira ainda. Vocês já assistiram? Deixem nos comentários, meus manos. Please. E aí eu quero alguns conselhos. Se vale a pena ou não vale a pena assistir. Se diminuiu ali a qualidade que era. Não em relação à animação, mas sim da própria obra, tá? Vamos lá. Até o próximo, mano. Esse é o próximo. Prey. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Pena que tá 6 barra 6, tá? Mas tá bom. Se fosse a Roxy... Pô, a Roxy ia ser muito linda pra nós. Galhinho. Confio, confio. Bora, Meli. Bora. Frucauta. Eu sei que não é Frucauta, antes que vocês me corrijam aí. Mas é quase o Frucauta, é bonitinho, né? Vamos lá. 120. Será que vai ser no 150? Não duvido, hein? Não duvido. Ah... Tudo bem. Aqui, galera, que eu tava realmente precisando de moeda de prata, tá? Eu falei lá na minha conta secundária, né? Como se fosse a minha principal. Porque eu tava aguardando na minha conta principal. Sempre tenho esse bug mental. Tem que aguardar lá, sabe? As... As atualizações e pá. Eu nem me liguei, cara. Eu liguei aqui a parada e... Tipo, eu entrei no personagem, né? Não é aqui pra gravar pra vocês. Eu entrei na... Na vibe de gravação. Pai, girl. E quando eu fui ver... Era na secundária. Mas ok. E o que tá acontecendo? Só porque eu falar que eu ia assistir o anime, que eu gosto de vocês, que começou, foi... O que que é isso? Eu quero moeda de prata, mas relaxa, beleza? Pode mandar um SSR junto. Não tem problema nenhum, não. Por favor. Bora, minha lindinha. Bora, Glaze. Bora, Glaze. Ah, agora pronto. Gostou do... Do galho e daquela arma flapadinha. Será que eu vou ter que fazer a mandinga, cara? Mais uma. Se não, eu vou fazer a mandinguinha lá. Tá, pelo menos mudou a arma, mas acho que não vai rolar nada. É, como eu imaginei. Realmente, cara. Realmente, ó. A gente começou tão bem, velho. Bota 300, tá? Depois a gente faz a mandinga, qualquer coisa. Bora, Glaze. Bora, Glaze. Bora, Glaze. Bora, Glaze. Let's go. Sol. Boa. Boa. É isso aí. É isso aí. Sabia que tava esperando algo bom pra gente, cara. Que não precisava sair e voltar. Eu sabia. Bora lá. Agora. Pô, tinha que ser histórico, né, Timão? 6 SSR no sumo, cara. Ia ser histórico postar isso no YouTube. Cê tá doido. Bora, meu garoto. Mete um Cruelsun, mas bem dado. Pra vir pelo menos 3, vai. Toma, gordinho. Toma, gordinho. 3. Tá, 2. Acho que tem um camuflado ainda. Acho que é o segundo e o último. Bora, pra acabar o sofrimento logo. Pra gente ficar logo feliz, vai. Só vem, Melina. Vem. Tá. Que isso, que isso, que isso, cara. 3 barras 6 já. Já gostei já. Tá bom. Se eu pegar um outro personagem aí da collab, qualquer um deles, basicamente eu já tenho a minha Glass, né? Porque eu vou... Vou... Deixa eu fazer os cálculos aqui. Peraí. Rafitalia Kizuna e mais um personagem aleatório que caso eu pegue, né? E pronto, cara. Já ajudaria. Eu acho que eu pararia. Vamos ver, vamos ver. É agora, eu acho. O próximo, o próximo. Bora. Vem. Meu Deus, que isso, galera. Não, não tô reclamando, não, mas... Que isso, cara. 4 barra 6 já. 4 é 3. É 3, né? E agora? Ah, Sariel. Meu Deus, cara. Só tu pra te estragar as coisas. Se fosse a Glass, ia ser perfeito. Mas ok. Vou mandar mais uns, tá? Vou mandar mais alguns aqui. Bora ver. Como é que a gente continua se saindo. Galinho? Ok. Não tô batendo fé, não. Sariel de novo. Meu Deus do céu. Tá. Ok, né? Bora lá. Ô, cara. O que que tá acontecendo, né, de mãe? Opa. Opa. Ah, tem chance, cara. Tem chance. Nossa, eu confio. Um monte de moeda de ouro, cara. A moeda de prata, por favor. Caso não venha SSR, por favor. Encha a moeda de prata, please. Precisando muito. Bora fazer o cálculo. A gente vai pegar... 4... Opa. A gente vai pegar 4 tickets nesses dias, né? Na próxima semana, vamos pegar mais um. Mas esse outro da próxima semana, eu não vou esperar, né? Eu me conheço. Então, assim, amanhã eu já pego 2, basicamente. Porque tenho 5 mais 15, né? 2 tiros, 60 diamantes ali pra colocar na barrinha, tá? E temos um do painel. Já são 4. É, eu acho que eu vou contar só com esses 4 mesmo. Boa moeda de... Boa. Muito boa moeda de prata. Precisando. Então, em resumo, a gente tem... Hoje e até amanhã, se eu fizer hoje o painelzinho, temos 120, né? 120. Então, a gente tem que ir até 480, mais ou menos, que eu vou farmar tudo hoje. E amanhã eu pego minha glass, entendeu? Pra não precisar gastar diamante à toa, né, meus manos? Eu quero me preparar bem pros próximos banners aí. Então... Pra quê, né? Eu também ainda posso pegar com moeda, se eu quiser, né? Mas acho que não tem necessidade. Eu prefiro dupar o povo. Porque... Né? Principalmente a Vitória, cara. Eu até fiz o vídeo, não sei se vocês assistiram. Mas eu falei que ela... Era a personagem que eu mais curti da collab. No geral, ali. Realmente, faltou a Mandinga, eu acho. Porque... Vem as paradas boas, vem. Não tô reclamando, mas também chega uma hora que... Não foi que nem meia sorte do JP, tá ligado? Brilha, brilha, brilha. Amarelinho, tá. Eu confio, Mel. Tá ali na cara desse gordinho, tá ali? Na cara do gordinho, Mel. Meu Deus, que um monte de ouro, cara. Que isso, não quero. Bora lá. Último. Lost Vane. Ha! Let's go, let's go. É o que eu tenho a dizer. Let's go. Concentração do Mel e concentração aqui da gente. Vambora. Bora, meu garoto. Pra gente finalizar isso aqui... Não é nem com chave de ouro, é chave de diamante, cara. Chave de diamante, vai. Na cara do gordinho, padrão, como tem que ser. Não chora, gordinho. Não chora. Respira, vagabundo. É o primeiro. Eu não vou nem trocar no mouse. Só bora. Só vem. Só vem, minha linda. Ah, filózinha. Não, filózinha. Não era nem a rainha, não. Era a outra lá, que é do... Pô, filózinha. Bom, galera. Eu vou parar, tá? Vou parar. Eu vou ser forte. Novamente, eu vou até o final. Só amanhã que eu vou fazer vídeo com vocês. Então, não tem por que eu me precipitar. Em resumo, eu vou pegar amanhã mais 15, né? Depois de 4 da manhã. Então, vai ser mais 2 tiros que eu botei aqui. Beleza. E aí, a gente vai pra 510 depois de 540. Correto? É, 510. Peraí. 4. 4 equivale a 120. Tá certo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Não. Mas 4, né? Ah, não. Não. Tem que dar mais um, então, pô. Porque a gente só tem 3. A gente já utilizou um, tá ligado? Tem que dar mais um. Bora. Então, a gente só tem 3. Os que vai vir de check-in e o do painel. Mais um. O cálculo tava certo. Uh, nossa. Imaginava que a gente ia finalizar com chave de ourão mesmo. Esse canozão bolado. Boa! Meu Deus, é isso aí. E pronto. Aí, amanhã a gente finaliza com os tickets, cara. E tá ótimo pra mim, tá? Eu, particularmente, tô satisfeito com o meu desempenho aqui. É, meio triste caso eu quisesse todos dar collab, né? Querendo só ver, eu a filózinha de diferente e a vitória. Mas se eu quisesse, por exemplo, o Nofumi... Ah... Cara, eu peguei... Só faltaria o Nofumi, no caso. E a Glaz, né? De geral, cara, eu não tô super satisfeito. Mas veio um monte de moeda, eu poderia trocar se eu quisesse, tá ligado? Enfim, foi um ótimo sumo, na minha opinião. Eu, particularmente, curti. Que isso, velho! Que que é isso, Ale? É outro nível de sorte, meus senhores. Caramba, fechamos o banner, mano. E que isso? Não, eu tô abismado com a minha sorte. Na moral. Na moral, na moral. Na moral, velho. E aí, eu acho que eu vou dupar, tá? Vou acabar dupando a garotinha. Ou então eu vou ver aqui, em relação à vitória. Se é melhor pegar mais uma vitória e F a nossa garotinha. Glaz, né? Bora ver quantas vitórias a gente pegou. Ficou 4 barra 6, mano. 4 barra 6. Que isso, cara? Que isso? Muito, muito, muito bom. Não, na moral. Melhor impossível. Melhor impossível, manos. Se inscreve no canal aí. Na moral, deixa aquele like, meus manos. Que sorte danada. Eu considero muita sorte, beleza? Eu normalmente... As minhas sortes eram 3 em ti. Pegar um SSR, que é o da collab. E depois, sei lá, acabar pegando no garantido, né? O que falta. Mas não. Hoje foi... Tem nem o que falar. Só deixa sua opinião. O que você achou? Achou que foi bom? Achou que foi ruim? Foi mais ou menos? Enfim, muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!